E aí, eu amo Até o dia desse seu lar Só meu sofá não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero viver por isso aqui Aqui Sai daí e vem aqui Pode, pode, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Aperta a boca, ouvindo o que você vai querer Eu vou embora, eu vou embora Depois de tudo a gente vai fazendo hora E eu só te aberto, mas eu não Aperta a boca Eu só quero viver nesse seu lar Só meu sofá não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero viver por isso aqui E aí, eu vou embora E aí, eu vou embora E aí, eu vou embora Só sai da minha coutura I da minha coutura Eu vou embora Meu abraço ый abraço O que você vai composed me esquentar E aí, eu vou embora Eu não entendo mais A nada f coreia do meu celular Só meu sofá não vai me esquentar Eu vou ser de longe, é tão ruim Te quero ver, eu vou estar aqui Aqui Aqui